Fala com aquele seu inimigo, fala para o inimigo, manda para ele. Fala gente, muito boa tarde, eu sou o Pedro da Partiu Arraial. E vamos hoje para o passeio de barco. Um, dois, calma aí, gente. É fácil, é fácil. Vamos fazer um passeio de bugre agora, top. No nome de Jesus, vai sair esse vídeo do quadriciclo. Deixa o seu like, segue a gente aqui no Instagram. E aí 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 E aí